Um mega treino destruidor de pernas. Por que destruidor, minha filha? Porque eu quero ver tu aguentar até o final, beleza? Quem aguentar até o final vai colocar nos comentários pra mim assim, ó, eu resisti. Coloca assim, eu resisti, porque tu resisti a esse treino aqui, tu tem que ter, ó, minha filha, esquece. É o seguinte, time, um treino onde a gente vai fazer, são quatro exercícios, a gente vai fazer quatro voltas deles, tá? Por tempo, 20 segundos cada um, com descanso de 10 segundos. É um destruidor de perna, é como se fosse um HIIT pra perna, tá? Agachamento com salto, agachamento lentinho, abre e fecha com salto, afundo com salto, enfim, vai massacrar tua perna hoje que você vai sair de cadeira de rodais. É sobre isso, ou então vai nem conseguir levantar, beleza? E antes de a gente começar aqui, tá? Vou dar um tempinho aí pra você, ó, deixar o seu like aqui, que é muito importante pra mim esse like. E eu preciso da sua ajuda pro nosso canal, não é o meu canal, é o nosso canal, crescer ainda mais. Ok, time? Então, ó, dá essa força aí, dá essa moral, é só você clicar nesse botãozinho que tem o dedinho e assim já ajuda bastante o nosso canal a crescer mais. Beleza? Vamos começar então, vou botar aqui meu cronômetro, você vai ter o seu cronômetro na tela, ok? E partiu, vamos começar com agachamento com salto, ó, 20 segundinhos, vambora? Vem, 20 segundinhos, agachou e saltou, vem, time, 20 segundos, amortece, desce e sobe tudo, vem. Dê o seu melhor ou se não você já sabe, né não? Vambora? Aí, respirou, 10 segundos, agora a gente vai fazer um agachamento lentinho por 20 segundos, beleza? Vem devagar, bem concentrado pra queimar a beça. Vambora? 3, 2, 1, partiu, vem. Devagar, sobe e desce, devagar, oi, sobe e desce, sobe e desce, oi, sobe e desce, vem. Devagar, vamos, vamos, vamos. Ai, caraca. Vamos, deixa queimar tudo que já está queimando. Vambora. 10 segundos só, time, eu e você, ó. Vamos, vamos, vamos. Pressão nessas pernas pra subir. Ih! Aê, respirou. Aí agora a gente vai fazer um abre e fecha com salto, tá? A gente vai abrir e fechar saltando, ok? Prepara aí, descansa, 10 segundos pra gente. Foi, vem. Abre e fecha, vambora. Abre e fecha, time, vem. Eu e você. Até o final aqui, pode ser? Bora, 10 segundos pra gente, hein, vem. Só mais 10 segundos. Vambora, menos de 10 agora. Abre e fecha, vem, 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 vem. Aê, respira. 10 segundos pra você respirar. E agora a gente vai fazer o afundo com salto. Então eu quero que você salte. Se você não conseguir saltar, ó, você só ir e voltar alternando as pernas. Beleza? Se conseguir, salta. Tá? Prepara. 3, 2, 1 e vambora, vem. Salta, vamos. Vamos, vamos. Salta. Não para, vamos. Uh! Salta, salta. Vamos, time. Não para. Afunda. Vamos. Aê, respira. 10 segundos pra você respirar e vamos fazer de novo agachamento com salto, hein. Prepara. 3, 2, 1. Agachou e saltou, mete o pé. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sem parar, hein. Bora. Eu e você aqui, time. Deixa queimar, deixa doer. Vamos. Uh! Vem. Vem mais, vem mais. 10 segundos. Bora. Aguenta. Vamos. Aê, respirou. 10 segundos pra você respirar. Eita, fé. Agachamento lentinho agora, tá? Prepara. 3, 2, 1. Lentinho, véi. Sobe e desce devagar, vamos. Devagar, sobe e desce. Não para. Vem. São só 20 segundos, vambora. Devagar, calma. Uh! Misericórdia. Vamos. Aê, respirou. Ó, enquanto você tá aí descansando, deixa eu dar um recado super importante pra você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer emagrecer de 5 a 10 quilos nos primeiros 30 dias? Em apenas 30 dias? Quer? Ou então ganhar massa muscular e ficar linda e gostosa treinando em casa? Se sim, criatura, você precisa do meu programa. Se joga nos 30 Turbo. São treinos incríveis. Um desafio de 30 dias pra você ter resultados imediatos. Então o link pra você se inscrever tá aqui na descrição desse vídeo. Corre e faça a tua inscrição. Se você quer ficar linda, gostosa, magra, com a barriga definida e chapada. Um beijo pra você. Eita, ferro. Abriu e fechou agora, tá? Vambora. 3, 2, 1. Abre e fecha. Vem. Bora. São só 20 segundos, time. Mete o pé. Vem. Passa rápido. Vambora. Sem parar, sem parar. Vem. Tá acabando. Vamos, vamos. Uh! Vamos. Aê, respira. Prepara o afundo aqui. Saltando, hein. 3, 2, 1. Mete o pé. Bora. Afunda. Bora, time. Afunda. Vamos, vamos. 10 segundos. Aguanta. Bora. Vamos. Aê, respira. 10 segundos, terceira rodada, hein. Uh! Misericórdia. Prepara. Agachou e saltou. Vem. Eita, eita. Vambora. Vem. Agacha e salta. Mete o pé. Sem parar. Vamos, vamos. Não para. Vem. Aê, respira. Lentinho agora, hein, time. Lentinho. 4, 3, 2, 2, lentinho. Vem. Sobe e desce. Devagar. Pressionando bem a perna. Não esticando teu joelho. Devagar. Solta o ar para subir. Controla a tua respiração. Vambora. 5 segundos. Mete o pé. Vem. Aê. Respira. Abre e fecha agora, hein. 10 segundos para você respirar. Prepara. 3, 2, 1. Partiu. Bora. Abre e fecha. Vem. Sem parar, hein, time. Eu e você aqui. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Deixa queimar tudo. Vamos. Uh! Ai, que delícia. Vai. Aê. Respira. Prepara. A passada. 10 segundos para você. Uh! Misericórdia. Partiu. Vem. São só 20 segundos, hein. Voa. Vamos. Bora, bora. Vamos, time. Vamos, time. Já foi metade. Aguenta aí. Vamos. Bora, bora. Bora. Aê, respira. Última volta, hein. Com dignidade. Por favor. Uh! Agachou e saltou. Vem. Agacha e salta. Bora. Agacha e salta. Vamos. Vamos. Agacha e salta. Agacha e salta. Força. Força. Vai doer. Deixa doer. É só músculo. Respirou. Uh! Lentinho agora, hein. Agachamento lentinho. Lentinho, lentinho, lentinho. E acelera. Vai. Devagar. Uh! Solta o ar pra subir. Controla a tua respiração. Dez segundos. Bora, bora. Deixa tudo doer que o resultado vem, hein. Vamos. Aê! Respirou. Abriu e fechou agora, hein. Ah! Como queima. Três, dois, um. Abre e fecha. Vem. Abre e fecha. Vamos, vamos. Tá acabando, time. Tá acabando. Bora. Dez segundos. Mete o pé. Vai, vai, vai. Vamos. Bora, bora. Aê! Respira. Dez segundos só pra fechar agora. Eu quero você até o final comigo, hein. Uh! Três, dois, um. Partiu. Vem. Bora. São só vinte agora pra fechar, hein. Vem. Bora. Bora. Dez segundos. Vamos. Afunda. Vem mais. Aguenta. Aê! Uh! Misericórdia. Uh! Um tempo pra mim. Eu também sou ser humano. Tem que respirar. Alinhando aqui. Gente! Falei que esse treino ia tá, ó. De matar. E estava. Marave gold. Não é? Muito obrigada pela tua participação. Não esquece de deixar aqui nos comentários. Se você ficou comigo até o final, hein. Não esquece. Bota aí, ó. Eu resisti. E se você resistiu. Desafio uma amiga pra fazer esse treino. Compartilha esse treino. Uma, duas, três. Sei lá quantas amigas. Compartilha. E eu quero ver ela fazer até o final. Vamos ver se ela é brava igual você. Vai. Manda aí. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.